Música Músicos da Legião Urbana mantém direito de uso da marca em apresentações artísticas, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado negou o recurso especial da empresa Legião Urbana Produções Artísticas, que buscava a rescisão de sentença que garantiu aos músicos Dado, Vila Lobos e Marcelo Bonfá, o uso da marca Legião Urbana em atividades artísticas. Para a quarta turma, a sentença parcialmente favorável aos músicos não representou violação manifesta de norma que pudesse justificar o cabimento da ação rescisória. Por meio de recurso especial, a Legião Urbana Produções Artísticas sustentou que Dado, Vila Lobos e Marcelo Bonfá venderam as cotas na sociedade que ficou sob a administração do vocalista da banda Renato Russo e posteriormente seu filho. Por isso, a empresa alegou que, apesar de Dado e Bonfá não estarem impedidos de tocar as canções do grupo, eles não poderiam utilizar a marca Legião Urbana sem a autorização expressa da empresa. A defesa alegou ainda que a ação original deveria contar com a participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, e, por consequência, o processo não poderia ter sido julgado pela Justiça Estadual, já que a competência seria da Justiça Federal. No julgamento, a turma considerou que a decisão de primeiro grau não afetou a titularidade da marca, que permanece com a Legião Urbana Produções Artísticas. Os ministros ainda apontaram que, na ação original, não havia necessidade de intervenção do INPE, o que também afasta a tese de que o processo deveria ter sido julgado na Justiça Federal e não na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. No voto que prevaleceu no colegiado, o ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que, em razão dos limites desse julgamento proferido pela Justiça Estadual, os músicos Dado, Vila Lobos e Marcelo Bonfá, podem fazer o uso limitado da marca, não sendo permitida a comercialização de produtos. Mas que o uso do nome Legião Urbana pelos músicos em apresentações artísticas tem como resultado a valorização da própria marca, revigorando o sucesso da banda, da qual são membros da formação originária. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?